Aproveitando, meninas, que Maria Cristina acabou de fazer a maquiagem e está bonita, vou mostrar umas comprinhas feitas hoje, quinta-feira, em alguns lugares. E o primeiro lugar foi a Tia Bianca, é Biancas Amores, mas Maria Cristina chama Tia Bianca, foi dar uma passeada por lá e comprou algumas coisinhas, não sai daí, meninas, vem ver as comprinhas de Maria Cristina. A primeira comprinha, meninas, na Tia Bianca, foi esse teclado, olha só, um teclado, meninas, com as letras bem grandes, porque Maria Cristina está enxergando péssimo de perto e olha o preço, meninas, deste teclado, olha o preço, 3 dólares, inacreditável. Então, eu realmente fico pássima com o preço das promoções aqui, olha só, teclado com as letras bem grandes, porque a gente fica procurando no laptop os números e as letras, incrível, e espero que funcione o keyboard aqui, instructions, para Maria Cristina ver se realmente funciona. Por 3 dólares, meninas, se não funcionar, não se perde nada. Próxima comprinha, meninas, também extremamente barato, foi esta caixinha aqui para fazer aqueles coques. muito interessante, meninas, olha o preço, 1 dólar e 50, quick buns, e Maria Cristina adora testar essas coisas. Vem aqui, ó, ensinando tudo direitinho. E olha, achei muito interessante, não abri lá, nem sei nem como é, mas é feito uma espuma, tem dois tamanhos, um menor e outro maior. Olha, olha, tem aqui uma, olha que interessante dentro, depois eu vou ler direitinho, meninas, para ver como é. Olha, olha como é, e ataca aqui, olha que coisa. Exatamente, ataca, meninas, aqui, olha, tem aqui uma tirinha para puxar, depois eu faço para vocês verem se der certo, ok? A próxima comprinha, meninas, da Conair, foi 2 dólares, e é uma, essa tirinha aqui, meninas, o cabelo grande para a pessoa prender e fazer ele curto. Também, nunca usei, meninas, e é tudo para a experiência, olha só, não sei, vou ler direitinho como é, eu sei que amarra no comprimento, embora que ele fica emborcadinho, como se fosse um cabelo curto, 2 dólares, tudo é experiência para Maria Cristina, adoro. A próxima comprinha, meninas, foi uma escova de cabelo, para fazer escova, olha que linda, meninas, olha o cabo, que lindo, de metal, é com aqueles pelinhos durinhos, parece um aramezinho, da Suisco, Suisco Professional. Paguei 3 dólares, e comprei também uma da Conair, que é uma marca conhecida, olha esta, também muito linda, e é de Iron Shine, é uma Thermal Ceramics. É, diz que dá um intenso brilho, e paguei também, meninas, 3 dólares. E por último, meninas, comprei um brinquinho, de coração, por 2 dólares, mas muito bonitinho, muito bonitinho mesmo, parece uma peça bonita, parece até uma peça boa, quando estiver na orelha, meninas, parece uma pedra daquelas pretas bonitas, muito linda, por 2 dólares. Estas foram as comprinhas da tia Bianca, hoje, o marido ficou dormindo no carro, e Maria Cristina ficou lá dentro, cascavilhando, mais ou menos uma hora, meninas, olha, é uma loucura, estava dentro de casa, não queria sair, ele fazendo sol, não vai sair, para onde você cair, ali, tia Bianca, tia Bianca, meninas, a caminho, passamos em um dolarama, que Maria Cristina adora, vocês sabem, e lá comprei, meninas, mais daqueles enfeites que eu coloquei nos sapatos desse aqui, diferentes, e, lógico, vou mostrar logo, aproveitar aqui que eu estou maquiada, para não ter o trabalho de me pintar para fazer vídeo, ok? Então, meninas, olha, encontrei este modelo diferente, uma rosinha marrom e outro modelinho preto, olha, olha a marromzinha no chapéu, como fica linda, meninas, na blusinha, ó, na bolsa, e Maria Cristina comprou duas, e também desse mesmo tipo, que é para sapato, chapéu, encontrei deste aqui, meninas, em crochê, olha, mimica querida, que coisa mais linda, uma flor em crochê, o trabalho que dá para fazer isso, meninas, só quem sabe fazer crochê, é que sabe o trabalho e a habilidade para fazer uma rosinha desta, e ainda mais com um enfeite em strass, por um dólar, meninas. Maria Cristina pensou em um vestido preto que ela tem, e comprou, para colocar aqui ao redor, comprou cinco, vou testar para ver se fica bom, olha só, comprei cinco, meninas, se fica bom, ótimo, se não fica bom, depois eu procuro a solução, comprei lá também, meninas, aqueles elásticos que eu adoro, para prender o cabelo, olha estes, que cores lindas, bem grosso, paguei um dólar e vinte e cinco, e esta cor também, preto, branco, olha que lindeza, um e vinte e cinco. Lógico, aproveitei também, comprei dois chocolates, deliciosos, amo de paixão, e encontrei lá também, uma tinta que eu compro, em outra casa, e pago quatro dólares, e alguma coisa, achei por três dólares lá, meninas, uau! Pronto, estas foram as comprinhas de hoje, depois que saí do Tia Bianca, ontem, Maria Cristina também foi ao correio, perto aqui de casa, e fui no dólar, que é, coladinho lá, e comprei também algumas coisinhas, comprei lá também, meninas, mas, amarras de cabelo, que eu gosto muito destes, com as pérolazinhas, fazia tempo que eu não encontrava dele, este paguei um dólar, estes fininhos também, com pérolaz, paguei um dólar também, e este com os lacinhos, que já tinha comprado um também, paguei um dólar. Comprei, meninas, este prendedor de cabelo, que achei uma graça, pequenininho, mas olha que lindeza, com as pedrinhas, limitando strass, comprei dois, por R$1,25 cada, comprei, estes, são bobs, né meninas, só que aqui é um estilo diferente, é uns rollers, para a gente, eu quero fazer uns cachinhos, aqui na ponta do cabelo, paguei dois dólares e cinquenta, vem quatorze, aqui dentro, deixa eu abrir para vocês, ver como é, ele é bem fofinho, meninas, olha só, você pode dormir com ele, deixa eu ver aqui, se eu acerto, enrola aqui o cabelo, muito fofinho, não incomoda, e depois, prende aqui, uma graça, tem catorze, comprei também, meninas, essas, essas tiaras, para cabelo, olha que linda, um elásticozinho, tipo essa, sendo mais fininha, com o elástico, comprei a prata, e comprei a preta, comprei as duas, cores que tinham, a R$1,25 cada, e por último, meninas, para encerrar, comprinhas, meu Deus do céu, eu preciso parar, comprei mais um, uma caixinha, com três, é, lip gloss, mate, meninas, da mariposa, da mesma linha, desta, que eu coloquei hoje, olha as cores, uau, cores, lindas, que eu não vou abrir, meninas, aqui, vai ficar, na caixinha, ok, e encerrada, comprinhas, poxa, esse vídeo, vai ficar longo, quase que eu dividi, em duas partes, ok, meninas, se vocês gostaram, das comprinhas, de Maria Cristina, clica no gostei, comentem, compartilhem, e se inscrevam, no meu canal, para ajudar, um beijo grande, para todas vocês, sintam-se beijadas, e abraçadas, meninas, bye, bye, e aí,